Olá! Hoje preparamos uma nova história para vocês. Vamos conhecer? Hoje preparamos esta história, Chapéu, da editora BrinkBook. Vamos então para a história? Um dia, Hugo encontrou um chapéu. Ele logo pensou, posso ficar com este chapéu? Ele é tão legal! Com um chapéu, posso me proteger do sol. Com um chapéu, posso me proteger da chuva. Com um chapéu, posso caçar os ratos. Com um chapéu, posso fazer truques de mágica. Com um chapéu, posso transformá-lo em um barco e sair navegando. Com um chapéu, posso transformá-lo em um trenó e deslizar a neve. Com um chapéu, ele pode me salvar a vida. Com um chapéu, posso me transformar em um grande artista. Com um chapéu, o Hugo pode se transformar em um superastro. Então, sua mãe abaixou e disse, Mas, Hugo, e se esse chapéu for de outra pessoa, a qual estiver precisando? E se for de uma artista, que estiver dançando e está precisando do chapéu? E se for de um caçador, que está na África e em apuros? E se for de um rapaz, que não consegue deslizar na neve? E se for de um náufrago, que está na ilha precisando ir embora? E se o chapéu for de um mágico, que não consegue fazer seus truques? E se o chapéu for de uma avó, que está tão apavorada com os ratos? E se o chapéu for de uma mulher, que estiver toda encharcada? E se o chapéu for, então, de um rapaz, um salva-vidas, que está lá sofrendo com o sol? Hugo, então, pensou em todos eles. Foi, então, que ele resolveu deixar o chapéu, para que o dono finalmente aparecesse e viesse buscar. Essa é a linda história Chapéu, da editora Brinkbook. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like ou inscreva-se no nosso canal. Até a nossa próxima história. Tchau, tchau!